E isso, comparativo, o senhor pode nos apresentar esses 76,4 bilhões em relação ao período anterior? É, 76,4 bilhões foi o montante total de crédito, de custeio, comercialização e investimento. Foi praticamente a mesma coisa do ano passado. O que é importante é que houve um crescimento relevante no custeio. O custeio a juros controlados cresceu 13% em relação ao ano passado, o que demonstra que os produtores estão sendo atendidos com crédito de custeio, como tínhamos planejado no plano safra. Agora, do 187,7 bilhões disponibilizado pelo governo, esse dinheiro não será executado até o final do ano. Isso é bom ou ruim para o setor e por quê? 100% do custeio a juros controlados, custeio e comercialização juros controlados, será executado. Ou seja, isso era um objetivo nosso e o objetivo será alcançado. Todo o recurso de investimento, nós estamos estimando que ao redor de 50% dele será tomado, já era esperado, porque é um ano de ajustes. No juro livre, nós havíamos planejado um crescimento de 30 bilhões nos juros livres, chegando a 53 bi. Aqui nos juros livres, nós não atingiremos os 53, mas nós, comparando esse ano com o ano passado, haverá um crescimento no juro livre, que até agora, até dezembro, já foi de 2,5 bilhões maior de juros livres esse ano do que no ano passado, demonstrando que o mercado privado está sim emprestando mais para a agricultura, como a gente gostaria que acontecesse. Por que essa queda nos investimentos? O produtor ficou mais cauteloso esse ano, decorrência da crise também do país? São várias razões. A agricultura veio numa tendência, vários anos anteriores, de fortes investimentos, então é um momento, sim, do produtor priorizar o custeio dele. Segundo, ele enxerga que o custo de capital, quer dizer, os juros dos investimentos estão maiores, então é natural que ele, dado que ele fez muito investimento, é natural que ele reduza o apetite dele por investir. por conta do aumento da taxa de juros. E a terceira coisa, é um ano de maior risco, o produtor enxerga que é maior risco, quedas de preços internacionais, então ele prefere operar, ele prefere se endividar no curto prazo, que é o custeio, e não mais no longo prazo. Ou seja, foi uma decisão de gestão dos produtores, a meu ver, muito correta. Agora, ministro, essa tendência de queda de preço e a dificuldade dos bancos privados em conceder crédito, pode fazer o governo, no próximo plano safra, vir com um plano mais modesto, menor do que R$ 187,00? O governo sempre vai perseguir crescimento do plano safra, sobretudo naquilo que diz respeito à nossa parte, que são os juros controlados. Então isso a gente vai procurar trabalhar para melhorar isso. O que é muito importante para o próximo plano safra é a gente conseguir fazer decolar essa nova linha que a gente criou de juros livres, que são as letras de crédito do agronegócio. Aí tem muito espaço para a gente trabalhar. O desempenho está abaixo do que a gente esperava, mas o título é muito relevante. Então, claramente, a gente tem espaço para crescer, para que a próxima safra venha com esse crescimento, que nessa safra a gente enxergou ele como modesto, é um crescimento mais modesto, mas a gente consegue, na próxima safra, gerar esse crescimento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do pré-custeio. O pré-custeio, basicamente, a ministra já anunciou o pré-custeio em entendimentos que nós já tivemos, que ela já teve com o Banco do Brasil, qual é a relevância do pré-custeio. No ano passado, a ausência do pré-custeio fez os produtores tomarem recurso mais caro no mercado. Então isso aumentou o custo de capital deles e acabou gerando uma pressão por compra de insumos no momento que o plano de safra foi anunciado, ou seja, ali em julho e agosto, gerou muita pressão por compra de insumos. Com o pré-custeio, isso vai ser diluído no tempo, em alguns meses, o que reduz pressão por preço, aumento de preço e permite o produtor se planejar melhor financeiramente para custear a sua safra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho